Música A guarnição do Sargento Maranhão na noite de sexta-feira conduziu o Antônio Ayrton da avenida Chico Marques, conhecida também como Avenida do Bambu Segundo informações ele estava aí agredindo a sua companheira Ele foi apresentado e a nossa equipe conversou com ele e ele se defende Ele disse que ele queria só apenas visitar o seu pai Mas ficou visível também que ele ingeriu bastante bebida alcoólica Logo em seguida, depois da apresentação do Antônio Ayrton A nossa equipe conversou com o Sargento Maranhão Que traz detalhes sobre esta ocorrência Música Veja só, condução sendo apresentada pela Polícia Militar Através aí do Sargento Maranhão Vamos conversar com o Sr. Ayrton aqui Eu só queria ir ver meu pai Entendi Porque você tem pai, você tem mãe E se teu pai está... Mas o Sr. não mandou conversão lá com a mulher, Sr. Ayrton? Não, eu só pedi para ir e ela me proibiu de ir, eu queria ir Mas você não tem pai, você não tem mãe Sim Se teu pai tiver doente, você não quer ver ele Sim Aí ela não deixou o Sr. ir ver o seu pai, foi? Pode vir andando aqui Eu só queria ir Sr. Ayrton, mas... Não, não rolou Sr. Ayrton, mas o Sr. está separado? Nunca, na minha vida O Sr. queria ver seu pai, a mulher me deixou, aí começou a confusão, foi isso, Sr. Ayrton? Não, não começou a confusão de nada, ela só pediu para mim não ir Só pediu para mim? O Sr. agrediu ela? Não queria, não, jamais O homem que... eu sou filho de uma mulher, Sr. Ayrton Todos os dias que passa na sua televisão Obrigado, Sr. Ayrton E eu nunca sou uma pessoa de incomodar nenhum vizinho, nenhum amigo meu Eu... Eu sou um cidadão que nem outro cidadão, qualquer brasileiro Mas jamais, jamais eu vou agredir uma pessoa, só queria visitar meu pai que está com câncer Lá em São Luís Gonzaga Não, eu só pedi para mim sair Só pedi para mim sair, eu digo, eu vou sair O Sr. Ayrton Bebeu hoje? Na hora do jogo eu também umas duas doses de cachaça O Sr. Ayrton, por que que você foi conduzido até a delegacia hoje? Eu acho que... Deixa eu lhe falar a verdade, eu posso falar? Pode falar Eu acho que foi erro meu mesmo O Sr. Ayrton Bebeu? Eu errei porque eu não podia ter feito isso Eu chegar em casa E falar errado para minha família e não poder Ter que visitar o meu pai que está doente Eu acho que o errado foi eu Tem consciência aqui? Eu errei, eu errei E eu não sei, né? Eu acho que todos os cidadãos deviam reconhecer seu erro Qual é o setor que seu pai mora? Meu pai mora no povoado de Natal depois da Nova Vida e está com câncer Você queria ir lá? Eu queria ir e não deu tempo Mas é assim mesmo, né? Ao falar aqui portanto com o Sargento Maranhão que fez a condução do Antônio Ayrton É... situação aí do crime em Maria da Penha, né Sargento? Ok, positivo Nós recebemos essa denúncia via Copom De que ali na avenida Chico Marques Havia um casal, né? Onde o marido estava quebrando os móveis Os bens da casa E depois estava também agredindo a esposa, né? Fomos verificar Chegando no local Encontramos o seu Antônio Ayrton Como conhecido Visivelmente embriagado Constatamos a veracidade lá da... Da agressão contra a companheira do mesmo E fizemos a condução do mesmo até este DP Música Música